Modjubá, seja bem-vindo à roda. Na África Ocidental, a expressão Modjubá é uma saudação que significa meu respeito e meus cumprimentos. É dessa maneira que venho cumprimentá-lo e convidá-lo a contribuir na construção da disciplina Lutas e Conquistas, Trajetória do Movimento Negro Brasileiro. Seja muito bem-vindo. Eu, Gustavo Henrique Araújo Ford, sou capixaba, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo, mestre em Educação pela UFIS, ativista do Movimento Negro Capixaba, desde o início dos anos 90 e desenvolvo estudos na temática diversidade cultural, africanidades e inclusão social. O objetivo de nossa disciplina será apresentar a trajetória das lutas políticas e as ações do movimento negro pela promoção da igualdade racial, destacando a necessidade de reconhecer as suas dimensões históricas e culturais. Hoje, no Brasil, vivemos um momento ímpar na educação brasileira. Nunca termos como diversidade, africanidades, multiculturalismo e inclusão social estiveram tão evidentes. Assim, nós, professores e professoras, somos convidados a ocupar lugar de protagonismo neste debate, de maneira a contribuir para a promoção de uma educação livre de preconceitos, intolerâncias e exclusão. Como todas e quaisquer atividades, para o bom desenvolvimento de nossa disciplina, será importante ficar atento aos prazos a serem cumpridos, tanto dos estudos quanto das atividades. No mais, desejo fortemente que tenhamos bons estudos. Um abraço!